Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do Gresg com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique à luz da espiritualidade. Bons estudos! Heróis, lendas, fábulas e seus desdobramentos. Nós estamos iniciando o episódio 3 do Mitologia em Pauta, temporada 2. Entender nossos movimentos e posicionamentos na evolução é fator preponderante para que nos construamos devidamente. Então, nesse estudo, vamos trabalhar o início de lendas e análises. Este é o primeiro. Vamos estudar duas lendas. Tristão e Isolda, Perseu e Medusa. É o que nós estamos nos propondo a fazer neste momento. Lendas e análises 1, Tristão e Isolda, Perseu e Medusa. Então, vamos ao estudo. Começaremos aqui algumas jornadas e heróis conhecidos da mitologia. Tentaremos descobrir o que eles fizeram e quais foram os propósitos que os levaram a sair em busca de algo. Tristão e Isolda, Perseu e Medusa. O que representam no universo da mitologia e em nosso universo pessoal? Vamos descobrir? Então, meus amigos, vai ser muito importante essa jornada que nós vamos começar. Quando nós analisamos uma lenda, significa que nós estamos tentando entender o conteúdo psicológico daquela lenda. É bem provável que você já tenha ouvido várias interpretações dessas duas lendas que nós vamos trabalhar hoje. Nós escolhemos essas duas porque elas representam essa questão da identificação nossa com o amor compartilhado com alguém. Então, se eu pretendo ter um companheiro, uma companheira, eu tenho que entender que tem um compartilhamento a ele. Então, Tristão e Isolda vão dar um exemplo extraordinário de um novo momento dentro dessas possibilidades de compartilhar sentimentos. E Perseu e Medusa vão nos ensinar como nos preparar convenientemente para esses momentos juntos. Então, nesse estudo, nós vamos trabalhar essas duas potências. Eu espero que você esteja bem atento, porque será muito interessante. É uma visão psicológica que nós buscamos nessas duas lendas. Como eu estou dizendo para vocês, olha, muitas interpretações podem ser feitas. Nós escolhemos essas duas interpretações que vamos fazer aqui dentro do nosso projeto. Mitologia em pauta e como um todo. Então, nessa temporada 2, nós estamos estudando essas questões de lendas, fábulas e desdobramentos. Então, vamos iniciar o nosso estudo aqui do Tristão e da Isolda. Vamos lá. Música Tristão Excelente cavaleiro, a serviço de seu tio, o rei Marcos da Cornualha, viaja à Irlanda para trazer a bela princesa Isolda para casar-se com seu tio. Durante a viagem de volta à Grã-Bretanha, os dois, acidentalmente, bebem uma poção de amor mágica, originariamente destinada a Isolda e Marcos. Devido a isso, Tristão e Isolda apaixonam-se perdidamente e de maneira irreversível, um pelo outro. Vamos lá. Essa história começa exatamente isso. Tristão vai até a Irlanda buscar Isolda para casar-se com o tio dele, com o tio Marcos, que era da Grã-Bretanha. Mas Isolda, ela não tinha amor pelo futuro marido, ela não conhecia o futuro marido. Isso é importante, ela não conhecia o futuro marido. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco isso. E aí, a serva dela, que foi na viagem com eles, ela percebendo que não havia amor entre Isolda e o seu futuro marido, ela faz uma poção mágica. Essa poção era para Isolda beber, para se apaixonar. Só que, Tristão também bebe da poção. E os dois estão juntos. E aí, os dois bebem da poção e se apaixonam perdidamente um pelo outro. Esse é o primeiro momento da lenda que nós estamos estudando. E aí, na continuidade, né? De volta lá, vão para a corte. Então, Isolda casa-se com Marcos. Mas ela mantém com Tristão um romance que viola as leis temporais e religiosas e escandaliza todos. Tristão termina banido do reino, casando-se com Isolda das mãos brancas, princesa da Bretanha, mas seu amor pela outra Isolda não termina. Então, o que vai acontecer? O Tristão vai acabar casando com uma outra Isolda, chamada Isolda das mãos brancas. Mas estava apaixonado pela Isolda que ele levou na sua viagem. Então, vejam vocês que coisa interessante. Muitas vezes, nós somos levados, por algum tipo de interesse, a realizarmos casamentos com aquela pessoa que nós não amamos. Mas a poção mágica, ou seja, o interesse gravitando em torno daquele encontro, daquela vontade de casar, né? Por um interesse. E aí, essa poção mágica vai como que tentar fazer uma situação favorável ao casamento. Então, uma pessoa se casa, por exemplo, vamos dar um exemplo entre nós aqui, esquecendo a lenda. Tem uma pessoa que está interessada em casar com outra, ou com outro, por causa de posição social, por causa de dinheiro, enfim, um interesse, beleza física, alguma coisa assim. Só que ela não está apaixonada, ou seja, os afetos dela não estão abertos convenientemente para aquele compromisso. mas o jogo de interesses é bem maior. Então, a pessoa aceita esse casamento. Então, ela cria uma situação que ela entende que seja favorável. Por exemplo, eu vou morar numa casa muito bonita, eu vou morar numa mansão, eu vou ter viagens, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter uma pessoa bonita do meu lado, uma representação social que eu gostaria de ter, enfim, vai criando ali todo um contexto, o entorno daquele encontro. Só que não dá. O coração, provavelmente, já esteja pronto para outra situação. Quando a gente reencarna, a gente traz um projeto reencarnatório. E esse projeto reencarnatório, ele é essencialmente favorável às nossas necessidades atuais e aos nossos anseios futuros. Estou lá na espiritualidade, alguém me diz assim, olha, se você viver esse momento com essa pessoa, você vai resolver questões com essa pessoa, e depois você terá uma possibilidade de um avanço maior. Então, a pessoa aceita aquela situação. Chegando aqui, ao encarnar-se, ele ou ela acaba por desvirar daquele momento primeiro. E aí, o afeto não existe. porque o afeto tem que acontecer para que as pessoas possam compartilhar momentos juntos. Eu falo momentos que pode ser o momento de uma encarnação inteira. Então, tem que ter o afeto aberto. Não tendo o afeto aberto, ou seja, muito comum dizer de paixão, estou apaixonado, enfim, ou apaixonada, porque o afeto está aberto. mas se esse afeto não se abrir, então a pessoa vai pelo interesse, que foi o caso aí. Havia um interesse do Marcos, o rei, de casar com uma jovem da Irlanda, mas não existia amor, existia algum tipo de interesse. A lenda não conta quem era isolda, mas provavelmente era uma mulher muito bonita e uma coisa arranjada. Certo? foi um casamento arranjado, que era muito comum no tempo passado. Esse arranjo era feito muitas vezes pelas famílias. Hoje, na nossa atualidade, esse arranjo é feito pelo interesse pessoal. Então, meu amigo, minha amiga, olha, não entra nisso. Guarde-se na essência dos seus afetos. Marcos, deixe que eles conversem com você, deixe que eles falem para você o que de fato eles querem. A isolda casa com o Marcos e o Tristão mantém com ela um romance, ou seja, aí entra a questão da traição. Então, os dois começam a trair o rei e a trair-se, porque quem trai, trai primeiramente a ele mesmo ou a ela mesma. Então, consegue-se um casamento também arranjado para o Tristão, que é outra isolda, só que é a isolda das mãos brancas. Mãos que não trazem nada, mãos que não têm é a coloração necessária e o calor que abrase e que faça o afeto acontecer. Então, os dois que se amam profundamente, um casa com uma pessoa, outro casa com outra pessoa, mas os dois buscam para aquele relacionamento. Meu amigo, minha amiga, isso hoje é muito comum, infelizmente. Muito comum. Pessoas se traindo, e achando que é natural. Porque, afinal de contas, eu quero isso. Não, não é natural. Se você quer crescer espiritualmente, tem que analisar isso. Agora, se você não se importa muito com o seu crescimento espiritual, se você está navegando na vida como se navega num barco, num nevoeiro, aí você pode achar que é natural, mas não é. Então, vamos dar sequência à história aqui. Depois de muitas aventuras, Tristão é mortalmente ferido. Ferido por uma lança. E manda que busque a Isolda para curá-lo de suas feridas. Enquanto ela vem a caminho, a esposa de Tristão, que é a Isolda das mãos brancas, engana-o, fazendo-o acreditar que a Isolda não viria para a vila. Tristão morre, e Isolda, ao encontrá-lo morto, morre também de tristeza. Então, observa o seguinte. Vamos analisar isso aqui. quando uma pessoa está num processo de muita traição ou num processo de desajuste dos seus afetos, as coisas vão se avolumando. Então, você acha que vai dar certo, mas não vai dar certo. O Tristão acaba morrendo, ficando ferido por uma lança. Essa lança pode ser uma angústia, uma consciência pesada, ele pode estar entendendo que está fazendo coisa errada e que não é isso que ele quer, o que ele queria era outra coisa, a consciência pesa, e aí os miasmas, os micro-organismos espirituais atuam e a pessoa perde a resistência à vida. Então, ele pede. Por favor, o que pode me salvar? É o amor verdadeiro, o amor que eu tenho de fato por alguém. Ele sabe que não pode ter mais aquele amor naquele momento. Daí, ele pede para chamar mesmo assim, me salva, pelo menos. Só que a outra, que era traída, a outra Isolda, o que ela faz? Ela também tenta enganá-la, passando-se pela Isolda verdadeira do coração dele. sabe? Então, se a pessoa vive na fantasia, a fantasia é a sua companheira. E aí a pessoa acaba se envolvendo e se enganando e se aborrecendo. Então, ele morre, né? E aí a Isolda verdadeira chega. Quando a Isolda verdadeira chega, ele está morto. E aí o que acontece? Ela também morre de tristeza. Viram? O que é uma bagunça que a gente faz? Aquele momento estranho que a gente aceita entrar na bagunça e a bagunça nos come, nos enrola, nos envolve e nos mata nos nossos anseios maiores. até aqui essa lenda está nos dizendo assim, cumpra teu dever em paz. Cumpra teu dever em paz, seja o que for. Seja o que for. Porque tudo passa. Daqui a pouquinho se você não estiver feliz, mas você cumpriu seu dever, a vida te gratifica. Sabe, isso muitas pessoas não querem aceitar. Então, vamos continuar. as primeiras possíveis referências aos personagens de Tristão e Isolda são encontradas em textos medievais em língua gaulesa. Nós colocamos isso aqui porque tem uma razão. Vamos continuar. No século seguinte, os primeiros livros sobre Tristão e Isolda continuaram a ser reelaborados, inspirando outros romances em prosa e poemas em vários países europeus. em língua inglesa, o primeiro poema conhecido sobre o tema é Sir Tristain, composto por volta de 1300 e inspirado na versão de Tomás em Inglaterra e muito mais tarde, em 1485, o Tristão em prosa foi elaborado em francês. Você está percebendo uma coisa bem interessante? Que história é tão profunda, ela dizia tanto respeito àquelas pessoas da Idade Média que se arranjavam casamentos que as edições foram se sucedendo. Ficou centenário, não é? Por quê? Porque era preciso dizer aquilo para as pessoas. O Rochester tem um livro chamado Casamentos, esquece Casamentos, é um livro psicografado que ele conta isso, o casamento arranjado. Sabe? O casamento por interesses. E quantas pessoas sofreram por isso? Quantas? Às vezes, vamos aqui pensar, né? Uma possibilidade. Às vezes, a espiritualidade até ajeitou para que as duas pessoas se encontrassem, mesmo sendo um casamento arranjado aqui, mas era uma necessidade daquelas almas de se encontrarem. Às vezes, uma nascia numa região, outra na outra, mas, às vezes, não era. Às vezes, era puro e somente jogo de interesse. Isso é muito complexo, gente. Não traia teu coração, não faça isso. Quando você tiver que se posar alguém que seja por amor, perfeito, pelo afeto aberto, porque aí você tem a possibilidade da felicidade. E, às vezes, minha amiga, essa felicidade está numa vida tão simples. Tão simples. E aí, vamos continuando nas informações. E aí, a gente faz a pergunta, né? O que chamou tanto atenção nessa lenda aparentemente simples? que foi tão comentada e tão publicada em edições futuras? Então, vamos pegar aqui um estudo feito pelo Joseph Campbell, que é o maior mitólico conhecido. Então, ele propõe um raciocínio bem lógico e interessante. importante. Nós buscamos no mito da transformação, que é um livro do Campbell, uma explicação mais profunda dessa lenda. Eu estou querendo deixar para você, meu amigo, minha amiga, eu estou querendo deixar para você algo que você possa pegar e trazer para o teu conhecimento e para as suas vivências. É isso que eu estou tentando fazer. Sabe? Eu gosto muito do romantismo, acho muito bonito quando duas almas se encontram e juntas elas vencem as suas etapas porque uma alma está ajudando a outra. Não tem esse negócio de metade de alma com metade de alma, mas tem profundas relações onde uma alma potencializa a outra. Num momento desse da evolução que nós estamos vivendo, a evolução como humanos. Provavelmente lá nos campos superiores da evolução isso pode ter uma outra representação, um outro significado, mas nesse momento encarnatório nosso de seres humanos, a nossa psique ainda na relação humana, ou seja, buscando humanidades, buscando entendimentos de fraternidade, esse encontro um com o outro. Isso é muito importante, mas é preciso que seja sagrado, solene, solene, que seja uma proposta de sublimação das almas. Por isso que nós estamos estudando isso aqui. Então, continuemos. Segundo o Campbell, essa lenda é um contraponto a um regime amplamente adotado nas cortes medievais e que se prolongou nos séculos seguintes. Dos casamentos arranjados. Aí está. Arranjava-se um casamento e vai ser assim. Nós temos livros espíritas que às vezes comentam, em romances espíritas que comentam sobre esse tal casamento arranjado. E aí nós vamos ver que há um sofrimento muito grande das almas. Nem sempre a coisa funciona. Porque se o casamento é arranjado, a vida seguinte dos dois será um arranjo e não uma complementariedade. E aí a liberdade para escolher com quem se casar é um fenômeno recente. No século passado, muitos casamentos eram determinados pelas famílias, sobretudo em famílias de muitas posses, que pretendiam que os filhos se casassem com pessoas igualmente ricas e muitas vezes da mesma família para não ter de dividir heranças com famílias menos abonadas. Isso aconteceu, mas aconteceu muito. Da família casar entre eles, primo com prima, até tio com sobrinho, era um complexo assim. Para que a fortuna não se alastrasse para outros, para outro clã familiar. Então, veja que interessante, veja que coisa bastante infantil de mentes que não queriam o bem, o complemento do bem, mas queria que a fortuna ficasse junto. É uma das expressões mais dantescas do materialismo, que Kardec que fala que seria o grande contraponto do espiritismo. Não é igreja, é igreja não. Porque estamos procurando o mesmo senhor que Jesus, mas o materialismo não. O materialismo embrutece, ele enrijece corações. E os casamentos arranjados eram, já naquela época, uma prova muito grande disso. é preciso refletir muito, não é, meus amigos? Esse relato se passa durante o reinado do rei Marco Escocês, que teria ocupado o trono de 780 a 785, quando a essa história ser baseada em fatos reais, não há um consenso entre os historiadores, sendo praticamente impossível encontrar uma fonte comum para essa narrativa, embora ela esteja presente entre os mais variados povos antigos. Eu tinha uma, a minha avó materna, ela era uma pessoa assim, meio sagaz, uma pessoa muito simples, mas muito esperta, simples assim, nas suas realizações, mas muito esperta. Ela sabia trabalhar num contexto, tanto na alimentação, ela fazia alimentos, eu morava na casa dela, porque minha mãe tinha desencarnado, meu pai, e eu passei a morar com eles. Então, eu era muito novo, nove anos, e aí ela fazia isso no alimento, ela conseguia ganhar a gente no alimento, e era um alimento muito simples, muito simples. Ela fazia arroz, couve e angu, que você nunca mais esquecível. Sabe? Ela te olhava assim, e no olhar dela, ela te dizia muita coisa. Era um espírito muito antigo, com certeza, e que estava ali, naquela cidade tão pequena, cumprindo alguma determinação evolutiva. Então, um dia ela falou para mim assim, meu filho, preste atenção, que eu vou te dizer, sempre que houver fumaça, é porque teve fogo. Sempre que houver fumaça, é porque teve fogo. É aplicado aqui, né? Então, não se sabe se isso aqui é verdade. Se teve tristão com a isolda, se teve a isolda das mãos brancas, a gente não sabe se isso é verdade, porque se perdeu no século, no século VIII, né? Mas, a história se consolida dentro de uma lógica, dentro de um parecer-se lógico. Então, pode ser alguma coisa semelhante, que só mudaram os personagens de posições, mas tinha que ter um rei, né? Para que houvesse o interesse de mandar uma jovem para casar. Na época, você entende, isolda uma menina de 12, 13 anos, que era o tempo que se casavam as moças, né? A minha mãe casou com 16 anos, né? Então, naquela época, era normal casar com... Era normal não, tinha que casar com 12, 13. Eu me lembro que ainda, já jovem, você falava que uma moça de 17 anos já era titia. Uma moça de 17 anos já era titia. Isso no século passado. Então, você imagina na Idade Média como é que era isso. Eu sei que que quando a gente está vivendo esse nosso presente, nós esquecemos muitos dos fundamentos do passado. Mas temos que trazer sempre em volga para os nossos... as nossas avaliações mais ou menos justas, né? Bom, seus ecos ancestrais remontam ao princípio do século XII, sob formas e versões distintas, as mais remotas provindas da cultura popular dos celtas que habitavam o norte da França. Os textos mais populares pertenciam a dois poetas desse período, Tomás da Inglaterra e Berrou. Suas recriações dessa lenda apresentavam diferenças muito sutis, porém, detinham a mesma essência histórica. É claro que esses contos sempre vão modificando, né? À medida do que vai passando o tempo. Esse padrão de amor, honra e traição é encontrado dos mais variados idiomas. Essa história é registrada na Irlanda com os protagonistas conhecidos como Djamat e Graeme. Há também relatos persas, italianos, espanhóis, holandeses, entre outros. Alguns associam igualmente essa lenda ao ciclo arturiano do rei Arthur depois do século XIII, no qual está presente o famoso triângulo amoroso envolvendo o rei Arthur, sua esposa Guinevere e seu melhor amigo o cavaleiro Lancelotti. Então, você vê que é uma coisa tão interessante, tão enraizado na sociedade, que essa coisa do interesse, casamento por interesse, que isso foi alastrando para todo lado. Assim como se alastram os interesses. Então, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, quando você tiver algum interesse nesse campo, ou em outros campos. Muito cuidado, porque isso pode gerar problemas futuros gravíssimos. Gravíssimos. Olha, então, o importante mesmo são os casamentos por amor. O que você me diz? O que você me diz? Olha, não resta a menor dúvida, não é? É tão bom a gente encontrar aquela pessoa que a gente quer bem. Tirando aí essa história como muitas vezes nos enganamos de príncipe e princesa. Tirando isso. Mas ele, ela. ou eles. Essa coisa tão bonita. Então, precisamos pensar muito nisso. Casamento deve ser sempre por amor. A lenda de Tristão e Isolda nos remonta a um estudo psicológico de magna importância. Quando é que o self enfim dará as ordens? Até quando o ego inferior, interesseiro e desajustado, comandará nossas ações e neste caso uma importante ação. O ego inferior é inseguro e é frágil e, portanto, teme os embates da vida, da reencarnação, buscando refúgios em valores materiais que ele acredita ser o melhor que enfrentar a vida com menos condições materiais e financeiras. Então, meu amigo ou minha amiga, peça atenção nisso. O ego inferior é inseguro e é frágil. Percebe? Então, ele tem medo da vida. Ele teme os embates da vida. E aí, ele tenta se escorar. Às vezes, ele se escora numa cerca de arame farpado. E vai machucá-la. Vai machucá-la. Guarda isso. não escore a sua fragilidade e insegurança em cerca de arame farpado. Porque você pode se machucar e sangrar muito. Então, meus amigos, esse aqui é o amor. Eis o amor àquela jovem, àquele jovem, uma harpa que a harpa ela representa no campo musical uma harmonia que toca mais profundo o coração. E agora, nós podemos colocar, né? Eis a tragédia. Isolde e Tristão mortos. Certamente, que quem escreveu originalmente essa lenda ou transcreveu um fato real o fez como alerta. as almas em seus inícios evolutivos são volúveis e arriscam-se em aventuras das quais podem não dar conta e que podem terminar em dramas ou tragédias, como foi o caso de Tristão e Zolda, ambos mortos porque não puderam viver o amor que lhes cabia. A gente tem muitas histórias aí nas literaturas dessas tragédias que acontecem nos casamentos, né? Aqui no Brasil, nós sabemos de algumas, né? Muitos trouxeram essas informações exatamente para nos chamar a atenção. que quando não há amor no casamento ou na união entre almas, a tragédia pode vir em seguida. Suicídios, homicídios, prisões, às vezes a pessoa prende o outro, antigamente em subterrâneos, então o homem se sentia traído ou era realmente traído, a mulher ficava presa, era uma tortura terrível, né? O homem poderia também ser preso pelos irmãos da moça, da mulher. Bom, gente, isso aí não deve mais acontecer. Almas precisam entender o seu fundamento básico a sua origem e o seu destino. Enquanto a gente não souber isso, podemos incorrer nesses riscos. Olha, essas questões envolvendo o amor são muito complexas. Às vezes a gente fica comentando sobre este amor entre pessoas, sobre este amor entre familiares, seres sociais. Acontece que este amor é bem mais abrangente. Sabe por quê? Porque este amor vem de Deus. E ele frequencia numa potência divina que cobre todo o universo. universo. Então, se eu busco essa frequência do amor, eu com certeza estarei me capacitando para ser partícipe dessa função do amor universal. Sabe, naquela época bem antiga, as pessoas se complicavam tanto, tanto nessa questão do amor e às vezes faziam coisas, assumiam compromissos que muito pouco tinham a ver com esse verdadeiro amor. Que a gente possa entender isso. O nosso tempo é outro. Este amor que nós devemos procurar hoje tem que ser algo bem diferenciado. Algo que nos coloque numa projeção tal em plena frequência divina em busca de nós no nosso grande futuro de seres que amam na proporção do amor de Deus espalhado para todas as criaturas. e assim não cometeremos os erros do passado e fixaremos em nós uma nova projeção do amor. Eu vou colocar aqui agora uma das coisas mais lindas que eu conheço da literatura brasileira é da Cecília Meirelles, uma grande poeta brasileira dizem as escolas de poesia que quando você tem uma mulher poeta uma poesia mais simples é poetisa mas quando você tem um gênio feminino é poeta é o caso de Cecília Meirelles um gênio um gênio eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa não sou alegre nem sou triste sou poeta irmão das coisas fugidias não sinto gozo nem tormento atravesso noites e dias no vento se desmorono ou se edifico se permaneço ou me desfaço não sei não sei não sei se fico ou passo sei que canto e a canção é tudo tem sangue eterno a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo mais nada que coisa louça ela capturou a identificação humana ainda meio inseguro e frágil mas colocando uma força ali eu tenho que cantar eu tenho que passar porque um dia eu posso ficar mudo e não acontecer mais nada mas enquanto eu falo enquanto eu me expresso que eu seja um cantar consciente eu canto porque o instante existe guarde isso guarde isso com você meu irmão minha irmã agora vamos aqui fazer uma pequena apologia ao amor então vamos lá o que que eu poderia dizer sobre isso o que que você poderia dizer sobre isso se de repente você estivesse numa prova do Enem e lá né ah mas você não está fazendo mais Enem mas faz de conta que você vai fazer o Enem aí lá dizia assim chegava a redação uma apologia ao amor o que que você escreveria bom vamos colocar aqui alguma coisa né vamos ver olha que interessante não se invade corações alheios que amam e se encontram são eles egressos de outros tempos que precisam de si e do outro esses tempos antigos de imposições tormentosas não sacrossantas pode ser que seja revivido neste presente pelo jogo sagaz dos interesses então a troca se faz o amor pelo dinheiro o dinheiro pela paz que só o amor pode realizar também não se deve impedir o alastramento das emoções que fazem as almas se encontrar olhar querer e planejar a poção mágica do amor é algo que se bebe se embebeda e vai e o lar para selar precisa deste néctar caso contrário será apenas morada não dos deuses e sim dos desterros se você encontrar por aí o refletido em duas almas que se buscam regue esse amor e estará construindo para si o mesmo momento mágico da poção mágica do amor que pode estar faltando em seu coração o que você achou disso você achou interessante busca lá vê de novo né coloque de novo eu vou deixar aqui pra você pra você ler essas coisas meus amigos minhas amigas nós precisamos refletir eu disse na temporada 1 que mitologia é uma escola é uma escola e a gente tá vendo aí a potência dessa escola vamos dar continuidade agora nós vamos entrar num outro estudo né que é do Perseu e da Medusa aí está uma Medusa carregando um barco né e nela uma criatura isso é simbólico as Medusas como nós vamos ver né na mitologia são criaturas muito perigosas e elas arrastam outras pessoas primeiro que são Górgonas uma palavra que a gente já estudou aqui na mitologia em pauta aliás no episódio 2 né do temporada 2 a gente falou sobre Górgonas são criaturas da mitologia grega representada como um monstro feroz de aspecto feminino e com grandes presas tinha o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra o que fazia que muitas vezes imagens suas fossem utilizadas como uma forma de amuleto a Górgona também vestia um cinto de serpentes entrelaçadas como é o caso aqui dessa figura né então são pessoas monstruosas feroz e de aspecto feminino o sagrado feminino ele é extremamente magnífico importante eu não estou dizendo de mulheres porque mulher tem a sua história tem a sua persona e tem o seu a sua individualidade eu estou falando do feminino que existe como arquétipo em todo o mundo não importa se eu sou estou masculino ou feminino o arquétipo feminino está em todos então muitas vezes esse arquétipo feminino ele se pronuncia em nós como um monstro né a que machuca os outros na tentativa de conseguir alguma coisa de se sobrepor ser alguém ou algo só que o primeiro a ser ferido ele mesmo você imagina que essa figura vamos colocar aqui de novo essa figura dessa moça com essas serpentes na cabeça como é que a cabeça dessa pessoa deve ficar né imagina que isso aqui é uma representação uma metáfora mas quer dizer o seguinte a tua mente é uma mente borbolenta e perigosa e venenosa cuidado com isso vamos nos cuidar independente se você é homem ou mulher se cuide com a sua mente não deixe que ela seja isso né tormentosa e venenosa então medusa era uma górgona medusa já foi uma mulher deslumbrante que todos os homens da Grécia queriam possuir e todas as mulheres a invejavam mas medusa não podia se casar porque era sacerdotisa de Atena deusa da guerra e virgem ela estava além dos desejos masculinos por isso as células do templo de Atena deveriam ser virgens interessante quero colocar isso aqui para vocês que depois nós vamos ver as vestais lá em Roma que também tinham que ser virgens elas eram pessoas que tomavam conta eram sacerdotisas e eram aprendizes no início elas eram aprendizes quando elas chegavam em um determinado momento aí era dado para ela a escolha você quer ser vestal então você vai ter que ser virgem a vida toda agora se você não acha que vai aguentar isso então é melhor você sair agora e procurar seu caminho vai casar vai fazer o que você quiser mas uma vez estando aqui você tem que ser virgem então isso veio exatamente lá de Atena da deusa Atena e a medusa era uma filha dela que já era sacerdotisa então já tinha feito os votos de ser virgem mas era muito desejada muito bonita muito exuberante eu quero dizer eu quero dizer para você meu amigo minha amiga principalmente para todos que a virgindade ela tem uma outra representação você pode ser virgem do corpo mas não ser virgem da alma você vê por exemplo pessoas que nunca tiveram um relacionamento sexual tanto homem quanto mulher mas são verdadeiras cobrinhas são adolescentes são extremamente perigosos armam situações para prejudicar as pessoas então você é virgem do corpo mas não é da alma e você pode não ser virgem do corpo já ter tido uma experiência sexual mas ser virgem da alma você é uma pessoa tranquila equilibrada então essa questão de virgindade quando você lê isso na história nas lendas pensa nisso né então a medusa que era filha de Atena ela tinha que ser uma moça virgem na alma porque era uma sacerdotisa né essa questão de virgindade isso ocorreu séculos até hoje né o celibato ainda é quase que uma exigência para sacerdotes quando na verdade você pode ser né ali virgem do corpo mas com a cabeça fervendo né né então meu amigo minha amiga essas coisas para a gente refletir muito né muito para a gente amadurecer nessas reflexões Poseidon o deus do mar né vocês conhecem enlouquecido pelo desejo violentou a sacerdotisa virgem dentro do templo de Atena a inocência da medusa foi roubada e sua vida mudaria para sempre o que que é o Poseidon vamos fazer uma análise aqui do Poseidon né ele é o deus do mar então o mar é onda né então aquela pessoa foi envolvida por ondas de pensamentos e se desviginou espiritualmente então ela que mantinha uma posição solidificada mais ou menos solidificada na estrutura né da 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 consciência reta ela é envolvida pelas ondas dos 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 pensamentos e pronto transforma modifica então a pessoa é pensava de um jeito e agora ela foi totalmente envolvida por ondas perigosas e muda desvigina-se espiritualmente deixa de ser aquela pessoa consciente que era para ser uma pessoa muito vulnerável que pode prejudicar e prejudicar-se muito vamos continuando aqui olha a inocência da medusa foi roubada e sua vida mudaria para sempre por exemplo a inocência né do daqueles sentimentos maldosos por ter profundo por ter profanado o templo da deusa a pena que é a operação dela que é a estrutura dela né despertou sua ilha mas não soube possedo como deus masculino e que ele e o que ele fez não a surpreendeu aos olhos de atena era uma medusa que deveria ser castigada porque a onda pode chegar gente ela pode chegar em nós mas nós não nos profanarmos por ela tá vendo então essa onda pode vir pra você pode vir pra mim mas eu não me profano não é eu tô aqui no espiritismo tô caminhando aí de repente me vem eu vou buscar uma religião oriental por exemplo não tá bom não vou buscar uma coisa que me salve rapidinho é é a onda então você pode ser ou não envolvido por ela então quem que é o castigado se não der certo se for profanado é você então por isso que medusa foi castigada porque medusa representava a criatura virgem virgem como já falamos né de ideias negativas de comportamentos negativos então ela não se cuidou por isso ela foi castigada né o poceido não a função do poceido é ser onda é trabalhar com as ondas como é que interessante que é vamos continuando aqui então olha aí então ela se tornaria a acusada Atena roga uma sentença arrasadora sobre medusa e então medusa de bela se torna um monstro quem a olhasse se petrificaria né então amigos que interessante que é isso é a consciência né vamos colocar que Atena seja a consciência né que era a deusa da guerra né e Atena tinha a sua consciência de virgindade espiritual então a consciência ela é virgem a consciência ela é fantástica ela a consciência ela é tão extraordinária por ela trazer as leis de Deus que ela prefere se recolher a se profanar então quando o ego inferior começa a comandar muito a consciência se recolhe para que ela não se deixe profanar pelo ego inferior então a pessoa faz coisas assim que você sabe que a consciência não fazia isso não faria não aceitaria então ela se recolhe até o momento em que o ego inferior sofra desesperadamente aí ele liberta a consciência para ela continuar guiando olha representação de Atena e a virgindade da consciência eu sou virgem nada me profana eu estou na guerra ou seja eu estou buscando o crescimento daquela mônada eu estou orientando aquela mônada mas eu não me profano não então quando você vê uma pessoa fazendo coisas estranhas erradas complicadas não é a consciência que está fazendo isso quem está fazendo isso é o ego inferior de não usa da consciência usa dos interesses pessoais então a nossa apresada ficou feia horrorosa monstro quem a olhasse se petrificaria tá muito bem continuando né a mudança em sua aparência foi só o início do castigo por causa do seu olhar petrificador medusa era um alvo o guerreiro que a vencesse iria obter a maior arma de uma batalha pois sua cabeça decepada ainda poderia petrificar por isso vários homens tentaram destruí-la mas todos falharam vítima do seu olhar então era preciso vencer aquela aquela situação né então o ego inferior tem que ser tem que ser resolvido tem que ser resolvido mas se você fosse mexer com o ego inferior ele tentaria se salvar então ele te petrificava ou seja dava os berros que o ego inferior dá né os murros na mesa aponta uma arma né isso aí então tem que vencer isso né como é que eu venço isso né vamos continuar aqui a história aí surge o Perseu que é um semideus herói semideus sempre tem uma mistura de humano com Deus né Perseu o filho de Zeus o poderoso deus do trovão e governante do Olimpo olha filho do trovão filho do forte né a mãe Dani era filha do rei Acrísio de Árguas o rei preocupado com uma profecia que previa que seu neto mataria trancou a princesa em uma torre de bronze para impedir que tivesse filhos no entanto o deus dos deuses atraído por sua beleza conseguiu entrar na torre na forma de uma chuva de ouro e concebeu Perseu é quando a consciência né gente tá presa lá no fundão lá né então e a pessoa quer que ela continue presa alguém vai dizer ó vamos libertar essa consciência aí a pessoa não então vamos pegar aí aparece o libertador da consciência tem que ser uma pessoa forte tem que ser firme tem que ser uma determinação individual da pessoa aí surge o Perseu esse Perseu é essa determinação do eu superior eu vou vencer isso tá olha aí a descendência divina de Perseu lhe atribuiu a diviridade sobre humanos descendência divina porque vem do ego superior né atribuiu habilidades sobre humanas coragem extraordinária e a proteção dos deuses além de seu pai divino que era Deus né no caso Perseu significa essa essa virtude já estabelecida em nós nas nossas lutas anteriores ao homem e já no homem que é uma luta que eu vou vencer o meu ego inferior é a hora que eu vou vencer o ego inferior então essa virtude deram-se o nome de Perseu então Perseu recebeu a ajuda e presentes especiais dos deuses durante sua aventura a decapitação da medusa é um dos episódios mais famosos impactantes na história de Perseu a criatura era uma das três górgonas criaturas com serpentes em vez de cabelos e o poder de transformar qualquer um que olhasse em seus olhos em pedra né o herói recebeu a missão de decapitá-la e trazer sua cabeça como presente para o rei polideclites então minha gente representa isso aquele momento supremo né onde o ego superior vai vencer o ego inferior vai tirar né a a a prisão que a consciência está ali pelas serpentes pela maldade pelos vícios pelos desastres do ego inferior olha que lindo isso que coisa fantástica vamos continuar né é para cumprir essa tarefa perigosa contou com a ajuda dos deuses recebeu uma espada afiada e um escudo espelhado de Atena que ele permitiu olhar para Medusa sem ser transformado em pedra além disso Hermes deus da riqueza e da sorte forneceu a ele sandálias aladas e Hades o deus do submundo deu-lhe um capacete que o tornava invisível você observa que quando nós queremos vencer o ego inferior muitas virtudes surgem em nós para nos dar força as virtudes como que se né se levantam de algum projeto aí do Olimpo ou do subterrâneo sei essas virtudes se erguem para fortalecer a vontade superior da mente superior para vencer os vícios né e as lacunas das inconsequências então meu amigo minha amiga aí é o herói esse herói é você envolvido com as suas grandes virtudes só você tem essas virtudes então a tua jornada do herói estará na proporção direta da tua capacidade de vencer senão você não entraria nessa jornada você entraria numa outra mais simples com essas armas divinas aproximou-se da caverna onde medusa habitava usando o escudo para evitar o olhar petrificador aproximou-se silenciosamente e olhando-a pelo espelho de escudo e sem fixar os seus olhos com um único golpe certeiro decepou a cabeça do monstro do sangue teve a origem o cavalo alado pegaso e o gigante dourado criazor um poderoso gigante da espada do ouro a cabeça de medusa possuía poderes mágicos e era um objeto valioso essa conquista solidificou a reputação do semideus como um dos grandes heróis da mitologia grega então ele venceu ele usou de uma estratégia ele não olhou diretamente para o problema do ego inferior mas ele usou seus recursos eu não olho direto mas eu trabalho indiretamente e eu corto a cabeça do mal em mim então agora isso pra mim é um troféu eu venci o vício né se eu bebia eu vencia a bebida se eu fumava eu vencia fumava se eu era um sexólatra eu venci tudo isso esse é o herói minha gente teu herói é você o herói sou eu medusa monta pegasus o cavalo alado e voa para outros reinos onde habitará em harmonia deixando de ser uma górbona temível para ser uma criatura alada em busca de outros destinos e aventuras que a fazem crescer identidade e estrutura é a consciência se liberta então ela voa em busca da verdade ela vai em busca da verdade já não estou mais presa a consciência agora é livre cavalo pegasus significa nesse caso essa consciência livre levando com ele todo aquele vício para ser cada vez mais transformado em virtude essa lenda é uma das coisas mais lindas que a mitologia tem Perseu estava voltando de outra missão quando avistou desesperada a princesa acorrentada a uma rocha à beira mar apaixonou-se por ela à primeira vista o semideus se ofereceu para resgatá-la e derrotar um monstro que a aprisionava utilizando suas armas divinas o herói confrontou a fera e com grande coragem conseguiu derrotá-lo libertando Andrômeda como resultado tomou-a como esposa levando-a consigo para Grécia onde viveram felizes então meu amigo minha amiga quando você vence o ego inferior você encontra um casamento perfeito com uma pessoa com uma potência Andrômeda hoje é o nome de uma galáxia então você tem uma potência te aguardando potência que vai te fazer feliz então liberte-se liberte-se desse ego inferior que essa potência sublime sideral vai te levar para um campo superior da sua consciência então aí está o cavalo Pegasus livre e Perseu passou Andrômeda ou seja final feliz tanto para Medusa quanto para Perseu então não houve morte houve libertação então uma análise psicológica de Perseu e Medusa a sexualidade é potência divina em nós não há como detê-la e sim como orientá-la sabe-se lá como iniciou e se modificará transmutará ela faz parte do senso comum humano sexualidade é diferente de sensualidade sensualidade é uma ressonância da sexualidade em cada pessoa quando equilibrada torna-se encantos graças belezas em movimento quando exagerada torna-se górgona com cabeça de serpente torna-se medusa e vai habitar as cavernas da mente em nichos perigosos onde não há amor e sim desejos em busca de sensações a sexualidade divina sensualidade é apenas ressonância e não modos de operação da sexualidade o que que isso quer dizer né é uma outra um outro estudo sobre essa lenda que pode ser a pessoa que está presa na sensualidade então você tem a sexualidade que é obra divina em nós e essa sexualidade ela ressoa ela tem uma ressonância mas que torna a pessoa encantada graciosa e isso em movimentos agora quando há o exagero a pessoa se torna medusa se torna uma górgona se torna um monstro se torna uma coisa temível sem controle então guarde também que essa análise ela é muito importante para os nossos entendimentos mas perceba um semideus o que significa um humano dotado de potências divinas e que as coloca em seu benefício a gente já falou sobre isso representa a criatura humana que sabe se conduzir na vida sabendo que a vida é um conjunto de ações e aventuras que amadurece e potencializa ainda mais o humano nas suas jornadas sabemos também de tudo isso para que possa construir-se ainda mais enquanto potência divina em evolução perceba o fundo da sua caverna mental em busca da górgona sua sensualidade exagerada e guardada para destruí-la é quando nós buscamos o certo a potência divina que está em nós e nos construímos como seres divinos é outra interpretação de Medusa e Perseu então se a pessoa é muito ligada a sexo que é um processo complicado que é uma distorção do amor estou falando desse sexo aviltado desse sexo sem responsabilidade estou falando do sexo como potência divina não estou falando do sexo como uma ressonância de sensualidade muito grande então é preciso que você seja forte para vencer isso que você vá lá no fundo da caverna para cortar a cabeça dessa sensualidade perigosa mas ele ela petrifica quem para ela dirigir o olhar a sensualidade sem controle tem a frequência do entorpecimento que deixa o indivíduo sem ação e ela aproveitando disso faz dele um joguete em suas mãos a pessoa faz de tudo faz coisas estranhas muito esquisitas mas ela petrifica quem para ele dirigir o seu olhar a sensualidade sem frequência deixa o indivíduo sem ação então faz um joguete em suas mãos etimologicamente medusa significa monstro esse que habita a caverna da sensualidade exacerbada em cada indivíduo que a aceita e a pessoa fica totalmente entorpecida então para vencê-la necessitamos da determinação e estratégias de Perseu um semideus ou seja alguém que já venceu as primeiras etapas do humano comum e parte para outras conquistas então agora eu tenho o meu corpo como o meu templo e não como joguete de sensações é uma vitória extraordinária quando se consegue esta é muito interessante uma vez vencida medusa se transforma em pegas cavalo alado significando a libertação da sensualidade que prende para os voos das alturas em plena liberdade acabou o lixo mental e a sexualidade passa a ser o que realmente é ou seja sob controle absoluto controle não é? eis a representação de Perseu e Medusa são arquétipos do mesmo espírito não é? então nós temos o masculino e o feminino aqui Medusa transforma-se num cavalo ao lado e Perseu encontra seu grande amor e o liberta para si esta é a representação perfeita que cada qual necessita realizar para viver em paz a sua sexualidade haverá um momento na história da humanidade em que essa questão da sexualidade vai ser algo já bem vencido superado e adequado às propostas da suprema criação de Deus para todos seus filhos às vezes a gente fica pensando assim né será que eu posso praticar sexualidade? não tenha dúvidas que sim porque ela foi criada por Deus o grande problema é quando nós não respeitamos a nós nem ao outro então a sexualidade ela tem que trabalhar numa via dupla de ética e moral fora disso corre-se um grande risco de ter problemas frequenciais que podem nos perturbar o encontro entre duas pessoas geram frequências muito altas e essas frequências são trocadas transmutadas e implantadas então implanto em mim a frequência do outro que por sua vez implanta nele a minha frequência se essa frequência implantada não tiver como resultante algo bom a ser construído o risco está feito então o problema não é a sexualidade mas é como a praticamos hoje eu não quero a tormenta dos sonhos perdidos não quero falar do bem que se tinha e que se foi na angústia do não o não as regras benditas do pai hoje eu quero o murmúrio de lagos não quero dizer do amor com paixão quero o chão que se pisa que planta e que colhe quero outro tempo querendo a paz hoje não quero falar do mar escuro que espanta o meu sono hoje não quero lembrar as horas perdidas vivendo de amar o amor sedução hoje quero apenas refletir no que foi do ontem ele existiu para o bem sem saber o mal bem vivido é o mosaico da próxima luz hoje as pessoas que passarem por mim não sentirão o odor do meu triste pois o triste se foi na luz do trabalho em nome e honra ao glorioso Jesus olha que coisa linda imagine que a nossa psique é feminina não importando se eu estou do masculino ou do feminino e aí quando eu me liberto eu encontro quem? eu encontro o Cristo que está dentro de mim aqui representado por Jesus que aconselha a psique então o meu Cristo interno me aconselha enquanto psique em evolução é minha gente é isso né vamos para o nosso resumão de hoje duas lendas isolda isolda e tristão perseu e medusa ambas remetem à busca do amor que liberta e conduz desde tempos antigos somos orientados para buscar o amor legítimo que compõe a pancheta do pai desde cedo somos orientados a não interferir nos sentimentos alheios e não nos envolvermos com a prática errônea da nossa sexualidade que pode nos afundar em abismos mentais tomara que tomemos juízo e sigamos em paz para o glorioso futuro que nos aguarda é isso que você quer para você é exatamente isso então meu amigo minha amiga essas duas lendas olha nos fortalece né nos põe para pensar não põe então chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje agora vamos colocar aqui o nosso próximo né então temporada 2 heróis lendas fábulas e seus desdobramentos já estudamos as deus em nossos dias quem são os heróis este episódio né nós trabalhamos duas lendas Tristão, Isolda, Medusa e Perseu e no episódio 4 nós vamos trabalhar mais duas lendas que é o Hércules e Ulisses então terminando este estudo aqui eu quero te agradecer muito por você estar aqui conosco nessa jornada né eu tenho vontade de você compartilhe isso tem tanta gente precisando saber né que nós não podemos impor amor ou impor interesses pessoais em nome de amor isso não é amor isso é prisão isso é anti-amor e tomar cuidado né das nossas é das nossas cavernas quando a gente enterra a consciência lá e sai fazendo um monte de coisa errada entre elas a sensualidade exagerada duas lições interessantes que nós colhemos né desse trabalho da mitologia fique em paz porque o Senhor Jesus te conduza e te orienta nas suas buscas também até o nosso próximo momento tchau entender nossos movimentos e posicionamentos na evolução é fator preponderante para que nos construamos devidamente obrigada por estar conosco nesse episódio de mitologia em pauta esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões até lá tchau 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 tchau